Fala pessoal, o UOL acabou de publicar uma matéria dizendo que eu tive uma evolução patrimonial de 432%. Eles fazem isso para dar a entender que o Eduardo Bolsonaro está em algum escândalo de corrupção, que está mamando alguma coisinha aqui a colar. Só que na verdade, é claro que a minha evolução patrimonial foi grande, porque o meu salário depois que eu fui eleito aumentou e muito. E o que eles não contam para você também é o seguinte, isso tudo deve-se basicamente à compra de um apartamento. Um apartamento que eu financiei 80% na Caixa Econômica Federal, como a maioria dos brasileiros fazem quando querem comprar um apartamento. E detalhe, eu tenho 40 anos para pagar. Mas o que o UOL faz? Pega tudo isso, joga na minha conta como se eu tivesse pago à vista esse apartamento e depois é o que me explique. Então, só para dizer para vocês que eu agradeço muito a crítica, mas para porque já está ficando feio. De repente, se eu estivesse invadindo o apartamento dos outros, com certeza eu estaria aí tendo a simpatia dos senhores. Mas eu prefiro ter a vida honesta, não colocar o meu patrimônio em nome de laranja, como é comum muito político fazer, para colocar uma declaração bem pequenininha junto ao TSE e botar minha cabeça no travesseirinho e dormir tranquilo. No mais, se tiver algum escândalo de corrupção, alguma coisa, a PGR está aí e vai fazer muito gosto da denúncia de vocês. Beleza? Um abraço pessoal, fica com Deus!